Outra coisa muito importante sobre o intestino delgado é o seu poder de absorção. Cuidado, galera! Se cair em prova que o estômago pode absorver nutrientes, você vai dizer que está errado? Está certo! Tem gente que já errou em prova, caiu uma vez em prova que o estômago pode absorver água. E tem gente que colocou na cabeça que era só o intestino delgado. Meus amores, até a tua pele, quando você toma banho, você absorve água. Na verdade, o intestino delgado absorve mais nutrientes. Sabe por quê? É isso que eu vou te perguntar em prova. Porque no intestino delgado a gente tem as vilosidades e as microvilosidades. A vilosidade aumenta a área de superfície epitelial. E as microvilosidades são evaginações que acontecem nessas células. As vilosidades aumentam em 10 vezes a absorção, enquanto que as microvilosidades em até 20 vezes. Elas aumentam o que a gente chama de superfície de contato. Imagina que o alimento está passando por uma área lisa no intestino. Não vai absorver tanto. Mas se tiver dedinhos, vai ter maior superfície de contato com isso. Os nutrientes conseguem maior poder de absorção. Deixa que a gente explica.